Eu tô tirando isso da onde, Pé? É lá da gente, que pega a visão, declarava. Não falei pega a visão, nunca. Você já falou isso, né? Nunca falei pega a visão. Visão, papo de visão. Não. Você lá aí tava falando. Piorou, nunca falei. Eu falei lá na academia, a gente tava falando. Pra te zoar. Nunca falei. De nada. Tá bom. É muito bom. Você tá falando aqui hoje, eu falei que... Ah, tô dando a raça, alguma coisa. Isso, tô dando a raça. Não, é legal. Eu acho maneiro. Não, mais ou menos. Eu falo, eu falo, mas eu... Estados Unidos. Tá aqui. Aí... Aí, o meu professor... Não gostei, porque eu...